E hoje no quadro Um Toque de Classe, Vladimir Silva nos apresenta Almeida Prado, um grande compositor brasileiro que você conhece melhor agora aqui no Diversidade. O Centro de Música Brasileira, sob a coordenação da pianista Eudóxia de Barros, promoveu recentemente o Festival Almeida Prado na Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro Britânico em São Paulo. O evento, que foi realizado para celebrar a memória do compositor, que se estivesse vivo estaria completando 70 anos este ano, contou com a participação da violinista Constança Almeida Prado e da pianista Helenice Aldi, a filha e a viúva do homenageado. Almeida Prado possui um vasto catálogo com mais de 600 obras. Ele estudou piano em São Paulo, com Dinorado e Carvalho, composição com Camargo Guarnieri, harmonia e contraponto com Asvaldo Lacerda. Em Paris, estudou composição, harmonia, contraponto, análise rítmica com os mestres Olivier Messiaen e Nádia Boulanger. O estilo de Almeida Prado é diversificado. Nas suas obras é possível perceber tendências nacionalistas e atonais, destacando-se o misticismo da Missa de San Nicolá e os 15 Flechas de Jerusalém, obras da fase prolífera em que residiu e trabalhou em Jerusalém, onde lecionou num conservatório. Importante também são o afro-brasileirismo da Sinfonia dos Orixás, do livro de Ogum para Dois Pianos, do livro mágico de Xangô para Violino e Violoncelo, o pós-modernismo dos pós-ilúdios e prelúdios para piano e o tonalismo livre de seus numerosos noturnos para piano. A discografia de Almeida Prado inclui a gravação de diferentes LPs e CDs no Brasil e no exterior, destacando-se o CD Sinfonia Brasil, 500 anos, com o maestro Silvio Barbato e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Claudio Santoro. O CD Miniaturas, com a pianista Maria Tereza Russo, o CD Para Crianças, de Paulo Gazaneu e Sérgio Igor Schnee, entre muitos outros. A Criança Maria Tereza Russo, A pianista Helenice Aldi nasceu em São Paulo e estudou com Lina Pires de Campos, Arnaldo Estrela, Oswaldo Lacerda e Camargo Guarnieri. Ganhou vários concursos e formou-se em piano e virtuosidade pelo Conservatório Santa Cecília de São Paulo. Apresentou-se como solista ao lado de regentes como Eleazar de Carvalho, Diogo Pacheco, Carlos Alberto Pinto Fonseca, dentre outros. Realizou recitais e gravações de música brasileira em Helsinki, Copenhague, Roma, Genebra, Frankfurt, Nova Iorque e em várias capitais brasileiras. Realizou diversas estreias mundiais no Brasil e na Europa da obra pianística de Almeida Prado, seu esposo. A Criança Maria Tereza Russo Já a violinista Constança Almeida Prado Moreno, filha do compositor Almeida Prado, concluiu o mestrado em violino na Manhattan School of Music, em Nova Iorque. Realizou a estreia mundial de obras de compositores norte-americanos, russos e brasileiros, dentre os quais as composições de Sérgio Cafezian, Mário Ficcarelli e as obras para violino e orquestra de seu pai, Almeida Prado. Atuou como solista na Alemanha e Brasil. O nosso toque de classe fica por aqui. Até a próxima edição. A Criança Maria Tereza A Criança Maria Tereza